O homem que mordeu o carro O título deste episódio Fogo de quem é este carro? Querem ver que vão ter de bater em alguém usando uma app? Bom, isto é fascinante Talvez vocês não saibam Mas aquele método das apps de engate tipo Tinder O método de deslizar fotografias para a direita Pisca, pisca Exato, exato Está a ser usado noutro tipo de apps Estamos a falar de apps para marcar encontros So far, sou Tinder Só que outro tipo de encontros Eu estive a ler sobre isto Há uma aplicação nova chamada Scrap Já ouviram falar disto? Qual o objetivo? Marcar encontros Para andar à pancada A sério? É uma app para fãs de street fighting O que é que pode correr mal? Não é? Uma pessoa saca a app Viaja por fotografias de várias pessoas Sedentas de andar ao soco E quando encontra alguém do seu agrado É só marcar dia e hora E pronto Pronto, pelo menos já sabes Pronto, isto que isto é uma ótima forma É o Fight Club em app Isto é uma ótima forma de tramar um amigo teu Pois é Não tens ideias? Não, eu ponho a fotografia do Marco Ou alguém que não gostes Sim Vou marcar-te aqui uma coisa Exato Põe a fotografia do Marco Sim, epá, combinamos aqui Olha, Rua Sampaio Pinho 24 às 11 e 4 Aparece Mas isto é para mim O Marco sai O Marco sai Pão E o Bruno Mas isto é para mim Para apanhar-vos Epá Mas pronto Se vocês bem se lembram Aqui há coisa de uns dois anos Acho que eu Dediquei-me amanhã neste programa A experimentar o Tinder em direto Lembram-se disso? Sim, sim O que vos queria dizer é que não quer experimentar o Scrap Por favor Agora vou fazer aqui um pequeno plug Para amigos Antes de prosseguir E por falar em apps Gostaria de sugerir Ao nosso vasto auditório Que saque a app Do filme português Linhas de Sangue É um filme que a rádio comercial vai apoiar Vai apoiar, sim E em cujo elenco entra Praticamente toda a humanidade Pelo menos a humanidade portuguesa É uma comédia negra Realizada pelo Sérgio Graciano E o Manuel Pureza E a app tem coisas incríveis Como por exemplo Uma coleção de cromos virtuais Ou E esta é a minha coisa favorita Há uma parte em realidade aumentada Em que apontamos o nosso telemóvel Para um cartaz do filme E há imensos aí espalhados pelos cinemas Mas também funciona Se forem à net E descobrirem o cartaz E apontarem o telemóvel Para o ecran do computador E o que acontece É que quando apontam O cartaz ganha vida As personagens começam a falar Está muito bem feito Por isso E das vossas app stores Ou Google Play Sacar a app do filme Linhas de Sangue Que é um filme que estreia dia 26 Tem sanguinho Como o próprio nome indica Bom Tem estado a acontecer coisas estranhas A seguir acidentes de carro na América Outro dia falámos do tipo Que se despistou E capotou Depois de fazer manobras perigosas Na estrada E que para tentar enganar a polícia Saiu do carro capotado de imediato E começou a fazer jogging Para disfarçar Hoje Todo um outro patamar hoje Vai chutar desta Esta é incrível O Robert Quigley 25 anos de idade Estava a conduzir Alcoolizado Quando bateu Com toda a força na traseira De um carro Que estava parado no trânsito Só para terem uma ideia Ele ia a 80 km hora Quando bateu No carro parado Agora imaginei a força do choque Ninguém se feriu O que aconteceu O carro de Robert Incendiou-se instantaneamente O que o levou Mesmo bêbado A sair do carro Portanto não lhe aconteceu nada Mas Ficou nervoso Quis fumar um cigarro Só que não tinha isqueiro Então para espanto testemunho Não 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 Ele não Ele não usou Ele não usou A chama do carro Ele foi visto A tentar acender o cigarro Nas chamas do carro Opa Falha-me Deus Ao mesmo tempo Tem uma coolness Não é muito particular Isto é épico E é poder estúpido A beba de morte Mas o que aconteceu Ele se chama o escopo Sobrancelha O Charles Bronson Faria-se O Stephen Segal E bem Sem problemas Faria-se Claro que sim Agora não Um Robert Quigley Qualquer Da vida Incrível E o mais incrível Foi o que ele disse A polícia depois Diz que não tem medo do fogo E disse ainda Enigmaticamente Que está habituado A lidar com situações do género Pronto Como quem diz Este tipo de coisa Sempre vai acontecer Sempre vai acontecer Bom Há aqui uma outra história Boa com o Carlos Que me lembrou O lendário E já várias vezes aqui Referido O dia em que Entrei acidentalmente No carro de outra pessoa Julgando que era O carro de Pedro Ribeiro A melhor maneira De começar esta história É perto do desfecho dela É o momento em que Um chefe da polícia De Ontário No Canadá Recebe uma chamada De uma empresa De aluguer de automóveis E do outro lado A pessoa diz-lhe Olha Está aqui uma senhora A tentar devolver-nos Um carro Que supostamente Nós lhe alugámos Só que este carro Não é nosso O chefe da polícia Fez uma pesquisa pela matrícula E era um carro roubado Havia uma senhora Que estava a tentar Devolver um carro roubado A uma empresa De renta car Jurando a pé juntos Que dias antes Tinha de levantar Aquele carro As peças deste puzzle Acabaram por se juntar E isto é lindo A senhora Tinha de levantar Duas semanas antes Um carro À empresa Com o qual Andou uns dias O carro em questão Era um Nissan Sentra preto Um dia foi a um supermercado Deixou o carro No par de estacionamento E quando voltou com as compras Meteu-se num carro preto E foi à vida dela O problema é que era O outro carro preto Não o Nissan Sentra Mas um Infiniti QX50 E andou Andou com a chapa O outro Sim, sim Era o carro O outro carro Pertencia a um pacato pensionista Que quando voltou Do supermercado Viu o lugar Onde tinha deixado o carro Vazio O senhor idoso A pessoa conhecido ele Obviamente Eu já não sei De que ponho o carro Exato Eu esqueci-me de apontar Se era amarelo Se era o ver Se era o azul Ele tinha deixado As chaves Dentro do carro E como quase todas As chaves hoje em dia São daquelas que funcionam Como um comando Estava caída no assento Do carro E fez o carro andar Claro Entretanto A senhora Andou duas semanas Num carro Acidentalmente roubado Sem que ninguém Tivesse percebido O que também não abona Muito em favor Da polícia de Ontário Já que o idoso Fez queixa logo a seguir Quando o carro desapareceu Portanto Duas semanas Às voltas Num carro preto Andou esta senhora Apenas não No carro preto Que tinha alugado E andou revoltada Nessas duas semanas A resmungar Coisas do género Eu realmente Tenho de ligar Para a empresa De renta-car Porque isto não se faz Então eles alugam-me um carro Com o cinzeiro todo sujo E com uma coleção De tacos de golfe No porta-bagagens Como é possível Realmente Mal serviço Tinha uma coleção De tacos de golfe No porta-bagagens E em nenhuma Está tudo estragado Fica tudo açucatado Eu gostava de imaginar Um momento em que ele dizia Oh minha senhora Esse carro Não é nosso Está a ver Exato Em nenhuma altura Passou pela cabeça da senhora Que o facto do cinzeiro Estar surgido E haver tacos de golfe No porta-bagagens Pudesse significar Que se calhar Não era o carro Que ela tinha alugado Mas como é que ela não percebeu Que nervos O carro era em frente Duas semanas depois Ela foi devolver o carro E começou por aí Disse logo às pessoas Do renta-car Os senhores não podem dar Os carros nestas condições Às pessoas Com tacos de golfe E cinzeiros sujos Diz uma indenização Diga-me a matrícula O homem lá no renta-car Sim, sim, sim Olha, desculpe minha senhora Mas este carro não é nosso Não é daqui, não Depois de tudo esclarecido Toda a gente se riu Do sucedido Até o senhor idoso Que ficou duas semanas Sem carro Nem tacos de golfe O pessoal do Canadá É muito descontraído Mas sabes que Esta senhora Faz-nos uma certa pessoa Sim Que mediante a pergunta Olha, qual é que é o modelo Do carro que estás a conduzir agora Ele diz Não sei, é verde Uma pessoa que está aqui Perante nós Eu sei sempre qual é o carro Que até dá a voz De uma certa fábrica radiofónica Que envolve um canídeo O meu problema é quando Imagina Quando vem alguém Quando vem alguém Ficar-me para algum sítio De carro E me diz Olha, vou num carro Tal e tal Diz a marca E já me aconteceu Recentemente Com uma pessoa Que nós conhecemos A Mariana Monteiro Lembras-te que ela Vinha aqui ter a rádio Sim E disse-me Qual é que era o carro dela E eu disse Debasco, anda lá fora Porque eu não sei identificar Não sei identificar a carro Pois foi Pois foi Mas é assim tão estranho É absolutamente normal Só que para o Marco É sei lá Eu só preciso Que as pessoas me dizem É um carro Que me digam É um carro preto grande É um carro verde pequeno É um Porta Esse tipo de coisa ajuda Assim Olha só Um modelo que ajuda o Marco O único é o Carocha Ou então Que as pessoas saiam do carro E me acenem Ou o Smart As pessoas saem do carro As pessoas dizerem Olha estou aqui É o mais fácil Era o que tu devias ter feito Naquele dia Pois era Devia ter feito isso A minha cara do outro lado da rua Quando ele entra no carro Que era realmente igual ao meu Mas não era o meu Mas onde é que ele vai? Não era igual ao teu Era igual ao teu Só no sentido em que Era um carro assim comprido E cinzento Olha mas eu já não me lembro Tu foste lá buscá-lo Ou ele a percebeu? Ele foi buscar uma casa Ele foi buscar uma casa Não não Tu a percebeste Porque o senhor que estava ao lado Deve ter olhado para ti com uma cara Não não Eu a percebi-me Eu a percebi-me Porque eu olhei para o senhor Que estava ao volante E vi que não é Pedro Ribeiro Ah Pedro estás mais gordo O que é que o homem te disse? Nada Ficou só a olhar Tipo com um bocadismo Mas o que é isto? Ele deve ter pensado Tenho um marco no meu carro E eu o limitei-me a dizer Carro errado E saia Estava-se a rua Onde estava Pedro Ribeiro Eu estava há pouco A perguntar Se o Pedro tinha de buscar Outro carro Não não Eu vi o Pedro Do outro lado da rua Ou seja Como eu vi o Pedro Do outro lado da rua Ao pé de um carro cinzento Eu pensei Ok Possivelmente Não estou no carro cinzento certo Tudo isso foi muito rápido Mas eu agora estou a pôr a ação Em câmera lenta E então virei-me para o lado E constatei Ah exato Este senhor não é Pedro Ribeiro Pedro Ribeiro é aquela Mas antes Eu vi o Pedro do outro lado da rua Depois de me sentar Ou seja Sentei-me no carro cinzento Do outro senhor Antes de olhares para o contorno do carro Exatamente Portanto vi Pedro Ribeiro E depois ainda foste confirmar E foi tipo Hum E depois olhei para o lado Ah não é esta pessoa Chegaste a pôr o cinto Carregado Não não acho que não cheguei a pôr o cinto Foi tudo muito rápido na realidade A pessoa estava a ouvir a tua rádio Mas foi o suficiente Para a pessoa se assustar Essa pessoa deve ter pensado Ó Pedro Se bem que te conheço Tu nem assinaste nem nada Ficaste Não não Fiquei só a ouvir Fiquei só a ouvir Até onde é que isto vai Estava com as mãos nas acas Do outro lado assim tipo Mas que é aquilo Era o que eu faria Só a cara do outro senhor A cara do outro senhor Olhar para ti O mais incrível A ver de Ribeiro Era ver o carro partir Não me surpreendia Não me surpreendia Eu acho que Tu saís do carro Vieste para o meu carro E eu estou a imaginar O outro homem sozinho A refletir sobre a vida E a dizer Vidas Exato Fumers 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 Fumers